Agora, Jeremias, nós vamos a mais uma entrevista e vamos conversar com o Ricardo Dias. Ele é presidente da Associação Brasileira de Eventos e nos fala sobre a retomada do setor de eventos neste momento de pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutor Ricardo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde. Muito obrigado por participar. Ricardo, mais de 300 mil eventos cancelados ou transferidos diante da pandemia com o objetivo de combater o coronavírus, evitando aglomerações de pessoas para a segurança da população. E eu queria que o senhor nos atualizasse, porque foram importantes essas medidas, mas um setor que tem sofrido muito. Como é que está o cenário? O cenário continua bem complicado ainda. Por mais que nos aproximamos ao governo, do estado e município, ainda aguardando a reabertura dos eventos, da forma permitida. Então, 40% do AVCB, pequenos eventos, ainda aguardando esse decreto. Ricardo, boa tarde. Quem fala é a Lilian. A gente sabe que o setor de festas de bufê, casamentos e qualquer tipo de evento social e eventos corporativos foram mais impactados nessa pandemia. Você poderia nos dizer que os pequenos empresários foram impactados mais em comparação aos efeitos corporativos ou não? Eu acho que o corporativo foi mais impactado, mas eles estão muito próximos ao impacto. Então, o evento pequeno, por mais que esteja acontecendo de uma maneira ou de outra, um jantar em casa, coisas assim menores, eles continuam se movimentando. E com isso as empresas acabam arranjando uma maneira para poder gerar receita, pequena ou não, discreta, que realmente não paga a conta, mas é só para se manter vivo. E os eventos corporativos ainda aguardando a liberação dos decretos. Em relação ao crédito, Ricardo, porque eu queria que você desse uma orientação. Se existem linhas de crédito no âmbito estadual, federal, municipal, para esse setor, e quando tomar esse crédito? Porque também é ruim se endividar sem ter uma perspectiva. Nós nos aproximamos ao Desenvolve São Paulo, com o doutor Nelson, Madeira. Foi uma aproximação até interessante, mas o banco continua exigindo inúmeros documentos. Então, é bem difícil conseguir o crédito no momento, porque quando a pessoa, logo em março, começou a receber, deixar de receber o faturamento, muitas empresas entraram no Serasa. E quando a gente tem uma situação de Serasa, o Desenvolve São Paulo já não consegue liberar. Por mais que a gente tenha essa história de compliance com o Banco Desenvolve São Paulo, estamos aqui negociando aqui bravamente. Acho que talvez a gente vá conseguir alguma coisa. Mas estamos aprofundando as negociações. Ricardo, vários eventos, grandes eventos foram cancelados, como o Carnaval, GP Brasil, Réveillon, na Avenida Paulista, Lollapalooza. A pergunta para você seria, quais as metas e expectativas no pós-pandemia, ou seja, 2021? É, a gente ainda precisa aguardar a Prefeitura e o governo, porque a expectativa disso é enorme, porque os protocolos já foram enviados, nós já nos agrupamos com todas as outras entidades de tamanhos distintos de eventos, desde o pequeno evento ao evento de feiras de negócios, e aos shows, aos festivais, todas as associações, elas se aproximaram, então, se conversando semanalmente e com muitas reuniões. Com isso, a gente meio que mandou um protocolo só, uma negociação mais específica para cada tipo de setor, com o que pode abrir agora no momento. Então, por exemplo, eu entendo que a história dos bufês infantis, eles se conectam muito à escola, né? Então, como é que vai fazer o escorregador, a piscina de bolinha e tal? Então, provavelmente, isso aí é uma dor que vai ter, vai se alongar, né? Já o bufê normal, espaços de eventos, esses são mais fáceis de fazer protocolos. Então, o distanciamento, como é que vai ser servido a comida, os bares, nos eventos corporativos, o distanciamento, isso aí fica numa situação bem mais fácil. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil a gente falar dos eventos grandes, né? A gente vai ter que aguardar, realmente, o posicionamento do Estado e Prefeitura. Ricardo, o setor de eventos também atua em cadeia, né? Cada evento cancelado impacta, pelo menos, outras 10 empresas, é a formação que a gente tem aqui. Como é que esses empresários têm se mobilizado para, enfim, não baixar as portas definitivamente? É, eu acho que a gente deve falar não só em 10 empresas, mas, provavelmente, a gente tem de 40 e 50 empresas, né? A gente fez um estudo de um evento pequeno, de 100 pessoas, ele gera, mais ou menos, 140 profissionais, né? Então, algumas pessoas conseguiram se sobressair, ou migrar de profissão, que é o mais grave, né? Então, por exemplo, o florista, o florista, ele migrou de profissão. As flores de corte, o pessoal deixou de plantar flores de corte e está indo para verdura, hortaliças, etc. Então, essa turma, no futuro, ela não vai existir mais. Então, vai ser... E isso vai impactar também no futuro, né? Porque se ter a oferta e demanda vai, com certeza, acontecer. A demanda no ano que vem é enorme. Então, isso vai influenciar nos valores também, né? Eu queria só entender também como é que a Associação Brasileira de Eventos, a AbraFesta, quais são as principais demandas, Ricardo, que têm chegado para você, dessas pessoas? E como é que vocês colaboram? Vocês trabalham com outras entidades para, enfim, conversar com o setor público? Que demanda chega para vocês e como é que vocês têm gerido isso para conversar com a sociedade e com o poder público? Bom, as demandas são enormes, né? De todos os tipos. No começo, as demandas foram para a gente ajudar o pessoal da... São os freelancers, né? Tanto o pessoal da Graxa, né? Que nós fizemos a passeata com o Casey, no Ibirapuera. Foi um movimento grande, um movimento muito bem feito para poder ajudar o pessoal da Graxa. Depois, o pessoal, a gente começou a ajudar os bufês, né? E os bufês começaram a fazer as marmitas e tudo mais. E, claro, que isso não sustentava, porque a quantidade de insumos em mão de obra era muito grande. Depois, nós conseguimos fazer alguns movimentos, os associados fizeram alguns movimentos de arrecadação de valores, que foi um movimento bem bacana, bem grande, né? Distribuímos muitas cestas básicas, continuamos distribuindo para todo o setor. O que mais? As demandas, depois, foram a parte jurídica, que a gente ajudou nas leis trabalhistas, nas leis das alterações de datas. Então, a lei trabalhista 928, a gente se aprofundou bastante, fizemos algumas lives. Na 948, que foram os cancelamentos dos eventos, nós nos aproximamos ao Rodrigo Tritapepe e ao Fernando Capês, presidente do Procon, que a gente começou a fazer uma reformulação das cláusulas de como seriam os adiamentos e os cancelamentos dos eventos. Ali, a gente participou também de um compliance para formatar os 40 setores, 50 setores que nós temos, junto com eles. Então, estamos num trabalho junto com a escola do Procon para fazer quais seriam os critérios de cancelamento e adiamento dos eventos. Então, existiam as sazonalidades, quais seriam os métodos, como é que seria um cancelamento ou um adiamento de um organizador de eventos, de um espaço, de um bar, de um buffet. Então, foram inúmeras operações com esse sentido. Outras coisas foram um trabalho que nós estamos fazendo em cima do credenciamento das empresas. Quem vai ficar bem pós-COVID, porque ainda é uma luta, apesar que temos aí, talvez, uma boa negociação da reabertura dos eventos para o dia 13 de outubro, ainda é uma negociação, ainda não tem nada definido, mas é um pedido que nós fizemos junto com Vinícius Lumers, Sérgio de Saleitão, Patrícia Ellen, do Estado, e aqui do lado de cá, o Orlando Faria, chefe da Casa Civil, e o Eduardo Tuma e Thiago Lobo também, que estão ajudando aqui dentro do município. Então, é uma reunião importante, vamos fazer essa semana ainda uma reunião importante dos dois segmentos, os dois, Estado e município, para fazer um alinhamento dos protocolos e abertura. Enfim, nós temos aí inúmeras demandas, e não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, Brasília, Curitiba, Pernambuco, então, diversas cidades estão aqui se aproximando, abre a festa e abrindo sucursal, regional, e tudo mais, para poder migrar com os protocolos. Essa semana passada, nós migramos nosso protocolo aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, para poder fazer a reabertura dos eventos pequenos, e depois começar a negociação dos eventos maiores. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito, acho que esse momento do Covid veio para o pessoal entender o que é o associativismo, que é importante, as demandas dos associados vêm para a Abra Festa, e eles também trabalham em conjunto, então, todo mundo trabalha, todos os associados trabalham, eles têm grupos de trabalho, nós montamos inúmeros grupos de trabalho, semanalmente a gente trata cada um. Ricardo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Rede Alérgica, e parabéns pela interlocução, que é bem intensa com o poder público, como você nos colocou aí. A gente deseja muita boa sorte, porque é um setor realmente muito afetado, e a gente, por outro lado, eu acho que o pensamento, Lili, é esse, todo mundo quer voltar a viajar, todo mundo quer voltar a participar de eventos, e eu acho que vai sim ter uma demanda, tem uma demanda represada aí, e que eu acho que vocês vão saber aproveitar, com certeza, claro que com todas as normas de segurança e todos os protocolos sendo realizados. Muito obrigado, Ricardo Dias, presidente da Associação Brasileira de Eventos, Abra Festa. Obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigada.